Música Ela cara tá muito louca de lança e maconha Tá da doida, passa e perder Chega no fado, ela fica emplazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, nasceu na turma subindo Com a xerê, com a cara dança e bagulhando o movimento Desce, desce e hoje que a troca te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga bocetinha, presta atenção Volta e avança a parativa no modo normal Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau É o DJ Duarte, caralho O DJ Teta é um cara sem limite O DJ Teta é um cara muito louca de lança e maconha Ela cara tá muito louca de lança e maconha Tá da doida, passa e perder Chega no fado, ela fica emplazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, nasceu na turma subindo Com a xerê, com a cara dança e bagulhando o movimento Desce, desce e hoje que a troca te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga bocetinha, presta atenção Volta e avança a parativa no modo normal Joga bocetinha, presta atenção Joga bocetinha, presta atenção Joga bocetinha, presta atenção Pau, 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 pau